Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade, aqui pela TV Sangue de Gaúcho, nosso canal no YouTube, também em rede social, Facebook, Instagram. Sangue de Gaúcho, procura aí, você vai encontrar todos os programas que a gente tem no ar aí, de culinária e também de muita cultura. Agora, hoje vamos fazer uma massa a carbonara, massa legítima a carbonara, espaguete a carbonara, e eu espero que você goste aí desta receita, que é uma receita extremamente fácil, só tem um nome forte, a carbonara, vocês vão ver que ela é fácil de ser feita. Bom, estou aqui tomando meu velho mate bem topetudo, Coerva Mata Rei Verde, que tem o sabor da tradição, a que faz o meu chimarrão, que tem também aqui, ó, o pererê. Então, abraço pessoal da Rei Verde, obrigado pelo apoio. Temos também o apoio da... vou pegar o mate aqui pra falar pra vocês. Da Invita, né, a Zimpão, que agora tem o kit de sal temperado, o melhor sal do mercado, com certeza é o Invita, o sal da Zimpão. Também tem a farofa, vou dizer pra vocês, de primeira qualidade, tá? Esta sim eu recomendo, tá? E o laçador também. Aguanta aí com a estampa do laçador e vou dizer pra vocês, se eu tiver que comprar uma farofa, eu vou comprar uma farofa da nossa cidade, né, da Zimpão e da Invita, porque tem qualidade dentro do pacote. Temos o pão de alho e a pasta de alho também da Invita. Pasta de alho que você pode fazer a tua carne, né, e comer com a pasta de alho da Invita ou então o teu pão. Fora os produtos que você pode conferir lá no site da Zimpão e da marca Invita. Apoio também da Tchê Aproxega. Tchê Aproxega, a loja especializada em artigos gauchescos, e as facas Ereshim. Aguardem, logo, logo, estaremos com novos patrocinadores. Tá bom? Agradecer a esse que nos apoia agora. Master, Grupo Master. Tá no Master, tá em casa. Agora o Master tem o aplicativo, se baixa o smartphone, o smartphone você vai ter. No Clube Master, todas as promoções, vai ter um desconto especial. Eu mesmo fui comprar hoje os produtos pra fazer esse prato lá no Master. E tive um desconto porque eu tenho, né, o aplicativo. Baixei o aplicativo. Tô usando o Clube Master. O Master tem loja virtual agora. Também faz a tua compra, além das lojas físicas, você pode comprar de casa e ele entrega na tua casa com compras acima de R$60. Vai ter uma pequena taxa de R$7 pra entregar. Ou então, se você fizer um rancho acima de R$350, o frete é gratuito. A loja virtual, o pagamento pode ser feito pelos cartões Visa, Mastercard, e com o banho de compra que você paga, pode utilizar então o pagamento na entrega da mercadoria. Os clientes, se porventura tiverem qualquer dúvida, pode ligar pro telefone 54-3520-1909. Master Submercados. A Rede Master tá no Master, tá em casa. Plax Metal. A Plax Metal também é nosso apoiador. Obrigado a toda a família Plax Metal pelo apoio sempre. Obrigado por estarem conosco. Plax Metal, somos apaixonados por fazer cadeiras corporativas. Indústria de carrocerias de Moliné, meu amigo Roberto Moliné, ali no bairro de Moliné, nascida Pagaurama. Reformas, carrocerias novas, reformas de carrocerias usadas. E baús, indústria de carrocerias de Moliné, telefone 54-3522-6133. RM Refrigeração, meu amigo Rodrigo Morona, tá? Tá precisando revisar o teu ar-condicionado, instalar ar-condicionado. Telefone 54-99188-1537. RM Refrigeração. Zaíd, embalagens, produtos para confeitarias, padarias e público em geral. Agora vai ter um curso aí para ovos de Páscoa de colher. Também chocolates recheados. Então, no Zaíd você tem, além de produtos e embalagens, que você pode reforçar o teu orçamento mensal, você encontra também uma série completa de achocolatados, de tudo aquilo que você precisa para o recheio. No Zaíd você encontra. Também um abraço ao pessoal da Incompany, escritório de contabilidade, sua solução contábil, você encontra na Incompany. 25 anos de experiência. Temos também o apoio da Alto Uruguai, inspeção veicular, inspeção para veículos, modificação, também acessibilidade rodoviária, vistoria para transporte escolar, a NTT, a fase do Inmetro. Então, tá aí. Alto Uruguai, inspeção veicular, telefone 54-3522-5045. E temos também o apoio do Cicred. Cicred, a gente coopera, cresce, o maior sistema cooperativo do Brasil, um dos mais antigos, que tem tudo o que você precisa nessa área de trabalhos com bancos. Então, o sistema cooperativo Cicred é o que realmente faz o teu melhor trabalho. Cicred, a gente coopera, cresce. Também um abraço ao meu amigo do Grupo Porteiro, meu amigo Camargo Schwanck, telefone 54-9985-8311. Eu tenho que falar aos patrocinadores, afinal de contas, são eles que, né, sempre nos dão aquele apoio. Eu vou baixar a água aqui, já estou com a água da massa quente. O que é que vai para fazer a nossa massa carbonara? Olha, eu vou começar esquentando aqui a minha panela, a minha frigideira, a wok, tá? Está aqui uma wok. Vou colocar um fio de azeite de oliva, mas é um fiozinho só para fritar, para fritar aqui o nosso bacon. Então vamos usar aqui um tablete de bacon, em torno de 250 gramas. Lá vai o bacon, que eu cortei em cubos, em tiras. Vamos usar três gemas. Uma quebrou aqui, mas são três gemas, tá? Só gemas de ovo. Vamos usar um ovo inteiro. Vamos colocar junto, tá? Vai usar também, importante, pimenta do reino. Ó, pimenta do reino. Pode colocar aqui. Essa é a legítima carbonara. A massa carbonara. Além de usar, então, o ovo, as três gemas e um ovo inteiro, nós vamos usar também um queijo parmesão. Aqui, ó. Vou ralar um queijo parmesão, raladinho na hora. Queijo de boa qualidade. Olha, uma cunha de queijo, eu acredito que é em torno de cento e cinquenta, duzentas gramas. E vamos usar, depois eu vou continuar ralando o queijo, para nós adiantarmos aqui, vamos usar a massa. Tá? Uma massa boa. Eu não vou mostrar a marca, porque eu não vejo nada mostrar a marca. Mas uma massa, uma massa, um espaguete, de boa qualidade também. Lembrando que, a quantidade do espaguete, ó, tá fritando aqui, vamos deixar fritar aqui o bem. A quantidade do espaguete, por pessoa, é de cento e trinta, cento e cinquenta gramas. Tá? Eu sempre digo, você tem que medir com uma tampa de garrafa pet. Claro que, se às vezes, as pessoas gostam de comer um pouquinho mais, então, bota um pouco mais. Eu conheci essa quantidade, é uma quantidade média. Lembrando que, a quantidade de massa, depende também, do acompanhamento. Eu aqui vou fazer, só massa carbonara. Então, nós temos que usar, em torno de cento e trinta gramas, por pessoa. A nossa receita, vai estar no descritivo do vídeo. Com certeza, você vai multiplicar, se for mais pessoas. Normalmente, a gente deixa aí, pra duas a três pessoas, no máximo cinco. Então, se você quiser, você multiplica a receita, e vai dar certo. Eu sempre digo, que um pacote de massa, ou quinhentas gramas de massa, se for só massa, não tiver outro acompanhamento, dá pra quatro a cinco pessoas. Claro, quando pessoas adultas, né, que comam, que gostam de massa, e que vão comer somente massa. Essa massa carbonara, é uma massa especial, e eu vou dizer pra você, olha aqui, mais ou menos, em torno de duzentas gramas, a duzentos e cinquenta, de queijo a lata. Vamos colocar o queijo, junto com o, com o ovo. Olha aqui, ó, queijo com o ovo. Vou mexer aqui, o bacon, que tá fritando, não precisa colocar muita gordura, porque o próprio bacon, larga gordura, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou mexer aqui com o fuê, tá? Vou misturar, e logo em seguida, eu volto, pra mostrar pra você, este creme, se precisar, eu vou colocar um pouquinho de água, que é o creme do ovo, com o queijo. Fica por aí. Agora, meus amigos, ó, misturei aqui, o fuê não deu certo, porque era pouca quantidade, peguei uma colher, ó, se o ovo for mais amarelinho, vai ficar mais amarelo, se o ovo for menos amarelo, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Mas tá aqui, ó, pimenta do reino, três gemas, e um ovo inteiro, e queijo parmesão ralado. Olha aqui o bacon, ó. Tão fritando o bacon aqui, já baixei o fogo, tá? Lembrando que não pode ter muita gordura, então provavelmente, eu vou, né, tirar um pouquinho, da gordura na sequência. Quantidade, ó, ó, esta quantidade de massa, torna de 150, 200 gramas, vamos lá, quem que gosta de comer mais, vai comer um pouco mais. Mas a quantidade é esta, e não adianta exagerar, ó. Importante, não se corta a massa, massa inteira, espaguete tem que ficar inteiro, tá? A massa, de preferência, uma massa de boa qualidade, porque se você botar uma massa boa, a tua comida vai ficar melhor. Se você botar uma massa de péssima qualidade, ou de menor qualidade, com certeza, você vai ter, né, aquilo que você colocar. Bom, vou desligar aqui, ó, vejo que o bacon já está fritinho, vou escorrer, ó, vamos escorrer um pouquinho, aqui eu vou tirar no pratinho, tirei a gordura, tá? Então vai ficar assim, ó, não vai ter muita gordura, gordura eu vou deixar para usar em uma outra ocasião, e agora, vamos aqui apertando, ó, para que a massa vá para dentro da água. Lembrando, eu coloquei o sal nesta água, como aqui nós não vamos ter sal, não tem tempero, se o molho não tem tempero nenhum, não se põe sal aqui no ovo, a gente faz a água, dizem aí os cozinheiros, como água do mar. Então um pouquinho mais salgado que o normal, você cozinha a massa, automaticamente você vai ter o sal que você precisa para fazer aí a massa carbonara, olha aqui, ó, massa carbonara, é ovo, gema de ovo, um ovo inteiro e o queijo parmesão. Tá aí, ó, um pouquinho de pimenta do reino, nada mais, além disso, ó, essa é a legítima massa carbonara. Importante, todas essas massas importadas, ou as próprias nacionais, no pacote, elas têm o tempo de cozimento, tá? Você tem que observar isso, se o tempo é cinco minutos, é cinco minutos, se for sete, ou oito, ou dez, você deixa o tempo que está recomendado pelo fabricante. Algumas têm o grano mais duro, outras, o grano mais mole. Lembrando, cozinhando com simplicidade, é um programa que nós vamos, levamos ao ar todos os sábados, estamos aí também trabalhando com um projeto novo, TV Sangue de Gaúcho apresenta, revivendo a história dos balseiros do Rio Uruguai, as balsas de madeira, que por quatro décadas, quatro décadas, foram importantes para a economia do Norte do Rio Grande do Sul, madeira que saía, era transportado via fluvial pelo Rio Uruguai, daqui do Norte do Rio Grande do Sul, até a região de São Borja. Muito importante, esse projeto é uma lei de incentivo à cultura, do ProCultura, passou pelo mérito cultural do Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, então tem um mérito aprovado pelo Conselho e vai ser um projeto muito bonito, estamos em fase de filmagens do projeto. Estamos gravando, começamos no Goiwen, as gravações em estúdio, entrevistas com alguns balseiros remanescentes, vivos, como o seu Pedro Mendes, que está com 94 anos e vamos ter junto com o Clóvis Mendes e os balseiros a participação especial do Clóvis Mendes vai ajudar a contar essa história. Quero mandar um abraço para o meu amigo Clóvis Mendes, ao grupo Os Balseiros e também temos a participação de Valdomiro Maicá, vamos ter Walter Moraes, Miguel Pereira, os balseiros e o professor Nelson dos Santos, que tem um livro que fala sobre os balseiros. Tivemos a participação do seu Taborda e agora continuamos gravando lá na Volta Grande, vamos no Salto do Iucumã, Salto Grande, depois vamos a Porto Lucena, ao Salto do Roncador, a Porto Xavier e depois lá em São Borja, onde a madeira era entregada. entregada, desculpa aí, de vez em quando falo. Então, esse projeto é muito bonito e está no nosso canal. Se inscreva, porque aí você recebe a notificação de quando ele for ao ar. É uma websérie de seis episódios, tá? Temos muita matéria, é uma websérie muito bonita, uma história linda da saga dos balseiros, forte dele, foi ali em torno de 1950. Eu vou terminar de cozinhar a massa e volto daqui a pouquinho para dar sequência. Bem, meus amigos, agora sim o tempo passou, tá aqui, ó. Então temos aqui o bacon frito, tá quente, a panela tá quente. Eu vou usar, ó, uma concha de água da massa. Vejam aqui, ó. Só para podermos ter calor na hora de nós fazermos aqui a nossa massa carbonada. tá? Muito importante, você não põe fora a água, não escorre, porque a gente vai usar a água da massa para concluir, né, o preparo dela. Então, vamos ver como é que ela tá, o ponto aqui, ó. Como todo mundo, vou pegar um fio, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Tá al dente. Faltam mais uns três minutos. Fica aí, se inscreve no canal, TV Sangre Liga Rústia, eu já volto. Bueno, meus amigos, ó, colocamos então uma concha de água aqui, certo? Vamos desligar. Desligou. Eu vou retirar aqui, ó, eu vou retirar em torno de um litro de água pra mim poder usar no final, tá? Usar pra fazer com que a carbonara possa se incorporar ao queijo. Vou escorrer. Tirei um litro de água lá, tá? Vamos escorrer, Vamos escorrer todo, até porque vamos ter... Aí, ó, coloca aqui dentro. Feito isso, o que que nós vamos fazer, dá uma mexidinha, tá desligado aqui, tá? Tá desligado. Desligado. Não tem nada... Essa água que tá aqui, ó, vai ficar só para caso de precisar. O que que vamos usar agora? O queijo parmesão e as gemas do ovo. Por que que não se liga? Para não talhar o ovo. Na realidade, o ovo ele não cozinha, tá? Ele vai ficar, ó. Agora vamos trabalhar ele para dar... para incorporar. Quer mais molhado, menos molhado. Agora a gente tem que mexer. Vai mexendo, mexendo, mexendo. Não soltou todo ainda, né? Porque precisa do calor para derreter o queijo parmesão. Você veja que já vai começando, ó, a tomar forma carbonara. Tá desligado o fogo, né? Só nós vamos incorporar. Quer mais ou quer menos? Eu coloquei aqui uma concha de água quente para que ela, né, cozinha, então, só no calor o ovo. Tá? O segredo da massa carbonara é este. Vamos colocar um pouco mais de queijo? Podemos colocar um pouco mais de queijo. Vamos lá, aqui, ó. tem o queijo separado, não quis colocar todo. Ó, vou ralar mais um pouquinho. Inclusive, vou deixar um queijo para nós colocarmos depois sobre a massa na hora da montagem. Tá? Aqui, ó. Vou largar mais um queijinho ali. Vamos largar mais um queijo para ele se desmanchar aqui e incorporar. Vai ficar uma delícia. Você pode ter certeza disso. e vamos lá, vamos mexendo. Ó, já mudou a espessura do molho. Veja que o queijo ajuda a engrossar, ó. Veja aí. Tá? Tá começando a ficar no ponto. E o segredo, realmente, é termos esse pequeno molhinho. Olha só. Vejam o detalhe do molho, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui. E essa massa tem um porém. Ela é uma massa que você tem que fazer e logo em seguida comer ela. Por quê? Ela não é uma massa para aquecer. Claro que se tu quiser aquecer depois, sobrou, não vamos botar fora. Mas o segredo dessa massa é fazer como aqui tá pronto. Alguns colocam temperinho verde. A carbonara legítima não vai nada, tá? É assim mesmo. Tá aí. Vou mostrar agora bem fechadinho. O que que eu vou fazer agora, meus amigos? Agora eu vou fazer aquilo que todo mundo faz. Né? Os grandes cozinheiros aí. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Vamos enrolar uma parte. Pra nós podermos colocar no prato ficar bonito. Tá aqui, ó. Você pega a concha enrola na concha, ó. Enrolou na concha. Tá? Feito isso você vai fazer o quê? Vai colocar aqui no prato. Vejam aí. Ó. E aí. Agora nós temos que fazer o quê? Claro que tá aí o bacon. Né? Ficou o baconzinho aqui porque quando você enrola a massa o bacon não vem. Tá? Então nós vamos tirar um pouquinho de bacon pra dar uma ornamentada. Certo? E eu vou fazer o quê mais? Que também fica no fundo é o molhinho. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um pouquinho desse caldinho, ó. vamos colocar aqui sobre, olha só. Ó. Dá uma olhadinha. Dá uma olhada nisso aqui, hein. Dá mais um pouquinho de calda. Olha. Ó. Tá aí. Essa é a massa carbonara. vamos colocar um pouco de queijo ralado parmesão raladinho na hora, né? Rala direta aí, ó. Não estou preocupado com a decoração, mas sim com a qualidade do prato. Esta é a nossa famosa massa carbonara. Legítima massa carbonara. Vamos ir ao lado aqui pra nós fazer a prova. O teste. Olha pra cara. Sempre que você for ver um cozinheiro provar uma comida, se olha pra cara dele. Se a comida não estiver boa, o semblante dele não vai ficar bom. Que maravilha. Sabe que a Pamela estava filmando aí e elas não param de comer pra você falar, mas quando é bom a gente não consegue parar. Olha aqui, ó. Massa carbonara. Fácil, rápida, extremamente gostosa. Esta é a legítima massa italiana. A espaguete, você pode fazer com macarrão furado, você pode fazer com talharinho. A massa em si, você pode alternar. Eu fiz aqui com espaguete. Tá? Número 5. Que é o espaguete que eu gosto e a grossura, a espessura que eu acho que é a melhor pra fazer essa massa carbonara. Na próxima semana estamos preparando, acho que vai sair, acho que vai sair panqueca. Aguardo, né? Vai dar uma novidade ou uma panqueca diferente aí. Tá bom? Obrigado por nos acompanhar, compartilhe com os teus amigos, inscreva-se no canal. Todo domingo temos aí o programa TV Sangre de Gaúcho. Quero mandar um abraço ao meu amigo Noé Teixeira, lá de São Luís Gonzaga, Dona Maria Ferreira, secretário do Senhor Noé. Muito obrigado. Vamos gravar programas lá na estância, na fazenda do Senhor Noé Teixeira, com os grupos musicais missioneiros, dentre eles a Marinê Siqueira e meu amigo Celso. Um abraço ao povo missioneiro, pessoal das missões. Estaremos gravando agora no mês de março, lá na fazenda, na propriedade do Senhor Noé Teixeira, dos irmãos Teixeira, eles que fizeram muito sucesso e aguardem que venham novos programas. Um abraço, Noé. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade, já, né, dando atenção pra gente. Logo, logo, estaremos aí pra gravar um programa e vai estar no nosso canal TV Sangre de Gaúcho no YouTube, TV Erichim e todas as plataformas e redes sociais. Tá bom? Cozinhando com simplicidade. Servidos! Servidos!